Não, vamos ficar aqui, ó. É, vamos ficar aqui que a gente pega o... Senão como é que a gente vai provar que a gente vem com as coxinhas? Olha aqui, ó. Viu, seu Flávio? Agora a gente vai levantar voo. Bora nós. Bora, bora que tá tarde. E... Só a gente aqui. Só tem nós, ó, tá vendo? Só tem nós, não tem mais nada, ó. Até o trem já foi embora. Até o trem já passou, já. Vambora.